Música Tem que começar em algum lugar Tem que começar alguma hora Que lugar melhor que esse Que momento melhor que agora A dinamite é nosso melhor símbolo Expande-se Só destrói porque se expande E assim também é o pensamento O cérebro do homem é uma bomba Precisa explodir Ainda que arrebente todo o universo O cérebro do homem é uma bomba O cérebro do homem é uma bomba O cérebro do homem é uma bomba Ele seria só E aí A CIDADE NO BRASIL